Música Só a animação a acontecer Sim, muita animação Bem-vindos ao CC11 Star Squad Quinta-feira, graças ao senhor E que belíssimo programa que nós temos hoje Vai ser tão fixe Quando quiseres podes falar Já posso falar, vou falar agora Olá, muito bem-vindos, bem-vindos ao CC11 Star É verdade, temos um belo programa hoje Belo programinha Muitos convidados e bons convidados Queres anunciar o teu convidado em primeiro lugar? Sim, Francisco Corte Real que faz parte do elenco da novela Sol de Inverno, ele que faz o ex-marido de Diana Chaves Vai estar cá para nos contar tudo Sobre esta novela, sobre a personagem dele Como é que são as gravações Vai ser uma boa conversa Também o grande Pedro Lajinha, também é lá ator Mas vem cá, na sua pele de músico Apresentar o novo e terceiro álbum dos Mundo Cão Dos grandes Mundo Cão Portanto, temos um grande leque de convidados Mas muitas mais coisas também Temos coisinhas para oferecer Temos cenas para oferecer Temos cenas para oferecer Hoje não temos coisas para oferecer Mas temos amanhã Amanhã temos o passatempo de Noted Fiquem atentos Amanhã que vai ser um programaço, meus amigos Vamos ter Vania Bliss Vamos ter Sasha Gray Verdade E uma mochila Não é mochila, mas material da Noted para oferecer Por isso acho que vai ser... Porquê essa mão empunhada à frente da câmera Quando se diz Sasha Gray? Porquê? Não havia necessidades Homens, homens É muito difícil controlar um monte de homens Quando se diz Sasha Todos, Sasha Sá, 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 Sá Sáss que o que é que eu vou gostar mesmo de ver? É quando ela entrar aqui amanhã vai estar tudo assim Tudo caladinho Vai estar tudo... A chave do faquete Ah, hello Hello, Sasha Isso é tão verdade Can I take a picture? Eu sou assim Todos, todos Vai estar todos rosadinhos, todos vermelhos de vergonha O faquete está a treinar há 15 dias a maneira de tirar a melhor foto com a Sasha Gray Vai ser incrível essa foto Ele tirou sempre fotos boas com convidados Vai ser muito bom Para mim a melhor de sempre do faquete foi Eu tenho de contar isto Faquete, tenho de publicar uma cena do teu Facebook Que é quando veio cá ao companhia uma vez Porque tu tinhas medo de palhaços Veio cá ao companhia e ele tirou uma foto com um casaco Em cima do companhia a dizer Estou a agasalhar o palhaço Foi muito bonito O humor do faquete O humor do faquete É sempre o melhor O faquete devia ter um Facebook público Porque ele tem os melhores posts Olha Andámos pela net hoje E descobrimos uma notícia do Rock in Rio Cria a tua opinião sobre isto, João A Blitz escreveu aqui um artigo Sobre o Rock in Rio Brasil Sobre aquelas coisas que nós gostamos sempre de saber Que são as exigências Das estrelas E diz que os Metallica Ah, está bem Nós vamos aí ao Rio Tocar a nossa cena Mas precisamos de uma lavandaria Ah, normal Normalíssimo Lavandaria E cinco pessoas a passar a ferro Só cinco Eles atuaram durante quantos dias? Só para... Meia hora Ah, foi só esse Um concerto Portanto, os Metallica Quiseram uma lavandaria A Beyoncé Eu esta coisa por acaso não percebo Isto deve ser coisa de... Eu devia dizer coisa de mulher Mas não sei A Beyoncé e a Alicia Keys Só querem camarins todos brancos O quê? Tem que estar tudo branco Tudo pintado branco É a cena... Design, cenas, coisas... Porquê? Não sei Não sei E a Alicia Keys Se não lhe chega um camarim Tem que ter um só para o filho Cheio de brinquedos Ok E ela não pode trazer os brinquedos dele? Não sei Ela se quer a trazer alguns brinquedos Mas tem que ter um camarim só para o filho Há histórias bizarras dessa cena Um tanto estranho Já não me lembro E não foi neste Rock in Rio De certeza que já foi há muito, muito tempo Que andou-se a falar imenso tempo Sobre... Acho que foi a Britney Ou o Lenny Kravitz Era um destes E já não me lembro Que tinham pedido Uma taça gigante Só de amaremos amarelos Já ouís-te falar disto? Essa história é do rodar Tipo, banda tempo Toda a gente falava disso Isto é mesmo para obrigar alguém A estar ali A escolher a cena Sabes que eu tive um amigo Que trabalhou em produção E produzia eventos de música Essa cena Ele trabalhava diretamente com as bandas E ele dizia que muitos deles Faziam essas exigências E que chegou a ter uma conversa Tipo com o Prince Sobre essa cena E que o gajo lhe disse Quando ele veio ao Superbox Há alguns anos E que o gajo lhe disse Que às vezes punha cenas Propositadamente difíceis Para testar Tipo, se tu fores Uma organização que está atenta A esses pormenores Vai estar atenta ao resto todo E vai correr bem Estás a ver? Mas eu acho que Rock in Rio É uma dessas organizações Por já cá tivemos A Roberta Medina Que conta a célebre história Quando o Prince Foi ao primeiro Rock in Rio Ou ao Rock in Rio No Rio de Janeiro Pediu 600 toalhas Brancas E eles arranjaram Correram o Rio inteiro A varecura de toalhas E ela cresceu Em casa Com as toalhas do Prince Porque é que lhe sobraram Toalhas por todo lá Pai, pode-te passar A toalha do Prince Era a minha toalha do Prince Para a infância inteira Mas há uma coisa curiosa Que todas as organizações Dizem, e neste caso É do Rock in Rio Que os mais difíceis São os artistas mais novos Tipo, Bruce Springsteen E essas pessoas assim Clássicos Os a sério? Não pedem nada de especial Ah, uma frutinha Ah, a água está fixe Normal Os outros não Ah, M&M Só verdes E esses é que pedem Cenas mais difíceis Tipo, os Justin Bieber's Da vida O que é que esse gajo pede? Sei lá Eu não sei Ele não foi ao Rock in Rio Mas deve pedir Não sei Coisas esquisitas De certeza Droga também Às vezes devem pedir Pedem, pedem Tenho quase certeza Ou pelo menos Fala-se sempre disso Tipo, que Snoop Dogg E companhias São sempre difíceis De trazer à pala Dessas cheias É preciso ali um Uma boa saqueta Um aconchego e tal Mas olha Se tu fosses Isto é um bom desafio Isto é um bom desafio Para o pessoal lá em casa É difícil É muito difícil Eu não consigo ter Esse tipo de exigências Bué comida Tu tens sempre Bué comida Não, bué comida Nas tuas gavetas Tenhas de ter comida Não, ia ser chato Com a comida Tipo, só queria Bifinhos Não sei das quantas Estás a ver? Bifinhos Mas é Só uma cena Com os legumes Que eu pedisse Mas era tipo comida Que acho que é uma cena básica Eu vi uma cena O ano passado No sudoeste Que eu achei Das mais Não era das mais Das mais bizarras Mas era completamente ridícula Porque não fazia sentido nenhum Que era Eu vi Porque estive a levar soro Durante o concerto Sim Da Jessie J No último dia Porque tive uma gastroidrite Então vi o David Guetta Ir da cena Do camarim Até ao palco E havia Por aí 50 balões roxos E 3 pessoas A segurar balões O que? Para ninguém o ver? Não Só assim Ao lado dele Só do camarim Até ao palco Para quê? O quê? Mas para quê? Mas tipo Para alegrar o dia dele Ah, quer balões O senhor queria balões roxos Pronto Foi uma trip Não era balões roxos Tu viste isso? Vi essa cena Eu vi isto Isso é muito estranho Balões roxos Essa foi a cena mais estúpida Que eu já vi Uma estrela Pedir Não entresse Mas às vezes Pedem tipo Água Uma água esquisita Há muitos tipos de água americana Que não há no Brasil E eles têm que mandar vir Porque eles só querem aquela água Por exemplo Eles tiveram um problema este ano Com as garrafas de vidro Porque não há garrafas de vidro No Brasil Garrafas de água Não? E pelo menos é o que diz É o que diz a notícia Ou não sei se poderiam entrar no recinto Ou não faço ideia Mas eles tiveram que mandar vir Garrafas de vidro específicas Que eles queriam Ah, é água! Bebes da torneira E calas-te É água! Olha, era provavelmente Cenas com a comida E tu? O que é que tu pedias? Eu... Eu acho que não podia Há talas pessoas Ah, eu só quero este tipo de flores Ou as almofadas dentes Todas com laranja Essa cena do decor Epá, não Eu acho que eu podia Não sei, um sítio para me sentar Porque eles devem estar muito tempo à espera Sei lá, assim um cenazinho fixe Uma televisão, talvez Mas também uma televisão Estás num país diferente Também não percebes nada Se usavam náritas com folhas de palmeira Ah, não Era bem Era muito bem Não, eu só queria um mega plasma Com um DVD Para eu poder ver umas séries e tal Exato E um spa Basicamente E, sei lá, água Eu não podia nada especial Eu podia um massagista Eu podia um massagista Uma, uma massagista Alguém para massajar Os pés Os pés, só os pés Que porcaria Só os pés Mas não lavava durante 15 dias Ai, que nojo Depositadamente, não lavava Não Era fixe Isso era no jeito Para ver até que ponto é que eles cediam Tipo à pressão Não, exigia Eu se pudesse exigia Boé das cenas A sério? Mas pronto, trabalho no psico radical Olha, vão passando Vão passando no Twitter Vão passando no Facebook Partilhem connosco O que é que vocês gostavam Se vocês fossem mega rockstars Mega estrelas O que é que vocês pediam Como exigência Antes de um concerto? Usem a hashtag CCLStars Partilhem no nosso Facebook No nosso Twitter Já que estamos a falar Dos caprichos do Showbiz Vamos até às notícias Do Showbiz All right Do Showbiz